Eu quero render minha vida a ti Sem ti não posso existir És minha única paixão Menos de mim e mais de ti Te servirei até o fim Te entrego tudo o que sou Te desejo Vença no teu espírito Manda fogo, fogo ao meu coração Nunca se apagará o amor Quero render minha vida a ti Sem ti não posso existir És minha única paixão Menos de mim e mais de ti Te servirei até o fim Te entrego tudo o que sou Te desejo Vença no teu espírito Manda fogo, fogo ao meu coração Nunca se apagará o amor Mais do teu fogo, do teu Espírito em mim Mais do teu fogo, do teu Espírito em mim Mais do teu fogo, do teu Espírito em mim Mais do teu fogo, do teu Espírito em mim Te desejo, vem Santo Espírito Manda fogo, fogo ao meu coração Nunca se apagará o amor Te desejo, vem Santo Espírito Manda fogo, fogo ao meu coração Nunca se apagará o amor Traz no teu fogo, do teu Espírito em mim Traz no teu fogo, do teu Espírito em mim Te desejo, vem Santo Espírito em mim Te desejo, vem Santo Espírito em mim